Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora do aumento do imposto na importação da Shopee, da Shine, dessas empresas asiáticas. Pois é, aquilo que o governo falou que não iria fazer, ele está falando aqui, o governo nega nova taxa sobre e-commerce. E depois ele fala que sim, que vai taxar o e-commerce. Vamos entender esse assunto? Porque o fato, o resultado final dessa história é, o governo quer arrecadar mais. Então já está estipulando que vai ganhar 8 bilhões, inventando essa taxa nova no e-commerce, e com isso, lógico, ferrando a vida de todo mundo que compra coisas na Shine, na Shopee, e nessas lojinhas baratinhas. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, já está um tempão que o governo está querendo ganhar mais dinheiro, tirar dinheiro de você, porque você sabe, o objetivo do governo do PT é roubar ao máximo a sociedade para dar dinheiro para os coleguinhas do PT, para dar dinheiro para os ditadores socialistas amigos do PT, para dar dinheiro para os funcionários públicos amigos do PT. É isso que eles querem no final das contas. Aí eles vêm com esse papo aqui, o governo nega nova taxa sobre e-commerce. Beleza, não vai ter taxa? Como assim? Não, aí ele fala assim, que na verdade o objetivo é fortalecer o combate à sonegação de comércio eletrônico. Então vai fazer um monte de mudança para dificultar você trazer a coisa de lá. Aí você fala assim, poxa, mas então não tem problema, né? Porque é um monte de dificuldade e não tem problema, é só burocracia, né? Agora, me explica, se for só burocracia, como é que vai, espera que gere receita de 8 bilhões aos cofres públicos? Se vai aumentar a receita, meu amigo, você está aumentando o imposto, você está roubando mais da sociedade. Não interessa como que você está fazendo isso. Se você está fazendo isso mudando a alíquota, se você está fazendo isso mudando a lei, se você está fazendo isso aumentando a burocracia, o fato é você está roubando a sociedade mais. Você está tirando 8 bilhões das pessoas que compram aí de Shopee e Shine e coisa e tal e botando no seu bolso, no bolso dos amiguinhos do PT lá no governo. Porque, na verdade, a gente sabe que esse dinheiro não vai para porra nenhuma de útil no final das contas. É só para distribuir para a galera mesmo, né? Então, olha só, esse é o problema, né? E aí eles querem, as varejistas brasileiras dizem que não, que é concorrência desleal. Filhas de uma puta. Por quê? Porque elas fazem a mesma coisa, elas trazem as coisas da China para cá e elas não querem que você faça isso. Você tem que comprar delas depois, a bujinganga cara que elas trouxeram também do mesmo jeito para cá. Aí você tem que comprar delas. É um absurdo esse tipo de coisa, né? Aí eles estão falando aqui, olha só. Fim da isenção para item de até 50 dólares. Existe na lei hoje uma isenção para pessoas que mandam coisas entre pessoas físicas nos dois lugares até 50 dólares, que dá mais ou menos 250 reais. Você não paga imposto. E isso é uma coisa que serve? Inclusive, se você não conhece a pessoa. Sendo pessoa física lá, pessoa física aqui, você pode fazer esse tipo de transação, né? Aí o que eles falam aqui é o seguinte, olha só. Segundo a receita, vem sendo utilizada indevidamente para envios por pessoas jurídicas. Essa distinção só está servindo para fraude generalizada nas remessas. Não, não. Essa distinção está servindo para pessoas físicas que querem comprar coisa no exterior, poder comprar coisa do exterior com pessoa física. É, exatamente, serve para isso. É para isso que serve. Está escrito na lei. Entre pessoas físicas você tem a isenção até 50 dólares. Serve para os casos de honestos, honestos, de pessoas honestas, que não estão enganando ninguém. É uma pessoa física lá, uma pessoa física aqui, trocando um produto. É isso que serve. Ah, mas tem gente que usa para a sua negação. Você é policial para isso, meu amigo. Você vai lá, investiga, levanta a prova, abre um caso, processa e pronto. É para isso que existe a polícia. Por que você recebe o seu salário, no final das contas? Vai ficar sentado aí, enchendo o saco das pessoas? Não. Você recebe o salário para investigar essa porcaria, mas aí você tem que investigar mesmo. Não é dizer que todo mundo que diz que é pessoa física, não é pessoa física, é pessoa jurídica, e então tem que pagar imposto. Repara como é que funciona o Estado. O Estado diz para você que ele vai dar segurança. Não. Eu vou garantir que ninguém rouba ninguém. Eu vou garantir que não tem nenhuma mutreta aqui. Mas no final das contas, na hora de resolver o problema, o que ele faz? Ele empurra para você o problema. Ó, meu amigo, o negócio é o seguinte. Você vai ter que pagar mais caro na sua encomenda que você comprou de pessoa física? Porque para mim dá muito trabalho eu ficar investigando se a pessoa física é pessoa física mesmo. Não dá para eu saber. Então agora eu vou acabar com isso. Não, não é. Olha só, como assim que essa distinção só está servindo para fraude? Não. Não está servindo só para fraude, não. Tem pessoas que, de fato, uma pessoa física compra de outra pessoa física também. Não está servindo só para fraude, não. É você, seu guarda, preguiçoso do caralho, que não está querendo investigar o pessoal que só nega. Investiga e quem for sonegador, aí tudo bem, aí você faz o que você quiser fazer. Mas existe a pessoa que faz isso honestamente. Então não está servindo só para fraude. O que vocês estão fazendo é que vocês estão sacaneando um monte de gente honesta porque vocês acham que tem gente desonesta usando o sistema. Ah, porra, se é essa a solução para tudo, então acaba com a polícia. Desliga a polícia inteira, não precisa mais de polícia, né? Já vai estar tudo ali mesmo? Para que vai precisar de alguém para investigar a porcaria da sua negação, né? Esse tipo de coisa é que é foda. A pessoa fica falando assim, não, porque... Não, a nossa proposta é unificar a situação. Por que não unifica do outro lado, então? Já que a proposta é unificar a situação, então faz o seguinte. Pode todo mundo até 50 dólares sem pagar imposto. Pronto, unificou. Simplificou a situação, não foi? Resolveu o problema. Mas não, o que eles querem é roubar mais. O que eles querem é tirar mais dinheiro da sociedade, entendeu? Eles não querem unificar a situação, eles não querem resolver o problema, eles não querem atacar o seu negador, não. Eles querem foder você que compra coisas no exterior. Esse é o fato no final das contas aqui. Não. A nossa proposta é unificar essa situação. Por que não unifica, então, para o outro lado, porra? Por que não permite todo mundo ter pessoa jurídica e pessoa física importar 50 dólares? Ou seja, não abrir essa discussão que mais se presta para fraude do que para qualquer outra coisa. Não. Se tem fraude, é porque você não está investigando. É porque você está sentado na porcaria da cadeira aí da Polícia Federal sem fazer a merda do seu trabalho. Você tem que ir lá investigar esse troço para ver onde é que chega, quem é que está investigando, quem é que está sonegando, quem não está e coisa e tal. Porra, olha que coisa, cara. Esse pessoal, filho de uma puta, querem sacanear todo mundo, todas as pessoas honestas porque tem uma meia dúzia de desonestos usando o sistema. E, de quebra, ainda tem o apoio dos atacadistas aqui no Brasil, do pessoal da Magazine Luiza da Vida, que fica fazendo a mesma coisa, que traz as coisas do exterior, as bugingangas do exterior do mesmo jeito, mas quer vender aqui para você, quer que você compre dela, não quer que compre direto da China? Porra, como é que pode? Enfim, olha só que absurdo, né? Eu espero que isso aqui não passe no Congresso, que o Congresso esteja atento a isso daqui. Beleza, quer simplificar a coisa? Ok, permite 50 dólares, então, para todo mundo, para pessoa física e pessoa jurídica. Resolvido o problema, não tem mais dúvida nenhuma, não tem mais ninguém sonegando, né? Resolveu, simplificou. Mas não é isso que eles querem. O que eles querem é roubar você. Esse é que é o ponto. O objetivo dessa coisa toda é o que eles falam aqui, não porque a gente vai mudar o processo para fazer não sei o que lá, mas a burocracia, e com isso vai ganhar 8 bilhões. Ah, porra. Se vai ganhar 8 bilhões, esse 8 bilhões vai sair de algum lugar. Vai sair do bolso de quem? Do chinês? Não, lógico que não. Vai sair do bolso do brasileiro que está comprando a coisa lá na China. O pessoal que está comprando na Shine, na Shopee, coisa e tal, vão pagar mais caro, no final das contas, esse 8 bilhões, que vai servir para porcaria nenhuma, vai servir para a peixada do PT, para ele botar mais uns cargos lá de alto nível no governo, poder pagar mais um monte de salário para um monte de encostado do PT lá. Para isso que vai valer esse dinheiro. E você vai ficar na merda, porque não vai poder comprar suas comprinhas na Shopee. E pior, está arriscado até sacanear as pessoas que mandam de pessoa física para pessoa física também, por conta disso, pô. Que negócio é esse? Ah, se vai simplificar, então simplifica para outro lado, pô. Por que simplifica para fuder o povo? Por que simplifica sempre para ferrar com a sociedade? Nunca para botar a culpa no governo, nunca para o governo ter que trabalhar mais. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.